E olha só, a primeira história de hoje, um assassinato na cidade de Cambé. O cara foi executado praticamente ali, olha, foi num boteco que a coisa começou, foi em frente de casa, melhor dizendo, desculpe, foi em frente de casa, ele tava ali, de repente alguém chegou e meteu bala. Foi uma execução aos 40 anos de idade. Vamos lá. O crime de homicídio aconteceu na rua Manuel da Borba Gato, no Jardim Riviera, em Cambé. Claudinei Gonçalves da Silva, de 40 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo, morrendo na hora. Chegamos no local aqui, aí onde se encontrava a vítima, nós, na primeira abordagem, já verificamos que não tinha sinais vitais e caracterizando pra nós o código 4. Aparentemente, pra nós ali, um tiro em hospital, na base do crânio, né? E os outros ferimentos de arma de fogo não deu pra gente olhar, até porque também a gente já viu que tava sem sinais vitais, que caracterizou já um ferimento de arma de fogo pra gente preservar pra perícia. Esse tipo de ferimento é muito complicado, né? E principalmente nessa região do corpo, né? Onde envolve cabeça, tórax, né? São regiões assim, aonde que é muito complicado. E ali podia estar do lado que não teria mais o que fazer. Agora a gente chega, a gente já viu que não tinha sinais vitais, caracterizou pra gente o código 4, né? A vítima já tava em código 4 e daí a gente já só pede pra preservar a cena do local pra perícia ter mais tranquilidade pra trabalho. Claudinei Gonçalves da Silva não tinha antecedentes criminais. Segundo a família, ele seria viciado em drogas. A polícia acredita que seja esse o motivo do crime. Chegando aqui no local, a gente conseguiu colher com os vizinhos, embora eles não tenham visto, ouviu o barulho de um veículo chegando, possivelmente um carro. Ouviu posterior aí só os disparos de arma de fogo e eles ficam se retirando. Saíram aqui na rua, já viram já o Claudinei aí, já tava deitado ao chão, possivelmente em órbita. E deu pra gente notar aí na chegada aí que ele tá com cachimbo, que é usado pra fazer uso de crack na boca ainda. A gente não conhece ele do meio policial, bem como checado no sistema ele não tem nenhuma passagem. Pelas características aqui, a forma que ele foi executado, nos leva a crer aí que ele tava devendo droga, e essa pessoa veio cobrar dele. Olha, o que a gente soube dessa história é exatamente isso que o policial falou. As informações, inclusive da família, são de que ele não fazia mal pra ninguém, mas era usuário de drogas. E aí, se você ficar devendo uma pedra, é motivo pra o cara chegar e te executar. Porque eles têm que organizar o meio e mostrar pra quem usa a droga que se ele não pagar, ele vai pagar com a vida. Por quê? Porque lá não dá pra ir no fórum, cobrar uma dívida. O negócio é ilegal. Então, se você ficar devendo uma pedra e não pagar, uma pedra de 5 reais, eles vão gastar 150 em bala de pistola, de 38, e vão arrebentar com a sua vida pra que sirva de exemplo para os demais. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Ele morreu com o cachimbo de crack, que certamente era a coisa que ele mais gostava. Porque o cara que tá viciado no crack não vê limites pra conseguir a droga, infelizmente.